BBC Lê A professora que doou um bilhão de dólares para quitar mensalidades de alunos de medicina em faculdade nos Estados Unidos. Reportagem da BBC News Mundo, publicada pela BBC News Brasil em 28 de fevereiro de 2024. Lida por Silvia Salek. Quando a professora emérita Ruth Gotsman anunciou em fevereiro o valor da doação que fez a escola de medicina Albert Einstein no Bronx, em Nova Iorque, os alunos levantaram-se de suas cadeiras e explodiram em aplausos e vivas. Não era para menos. O um bilhão de dólares, aproximadamente 4 bilhões e 900 milhões de reais, que a professora de 93 anos doou à faculdade, localizada no distrito mais pobre da cidade, será destinado para cobrir para sempre as mensalidades pagas pelos alunos. O curso de medicina na faculdade custava por aluno 60 mil dólares por ano. Essa é uma das maiores doações já feitas a uma universidade nos Estados Unidos e a maior a uma faculdade de medicina. Os estudantes do último ano terão a matrícula do último trimestre reembolsada e, a partir de agosto, todos os alunos, incluindo os já matriculados, terão o curso gratuito. Ruth Gotsman, atual membro do Conselho da Universidade, tem mais de 50 anos de vínculo com a faculdade. Doutora em educação pela Universidade de Colúmbia, ela ingressou no Centro de Avaliação e Reabilitação Infantil da Albert Einstein em 1968. Na época, quando os problemas de aprendizado muitas vezes não eram reconhecidos e diagnosticados corretamente, ela desenvolveu modalidades de detecção, avaliação e tratamento amplamente utilizadas que beneficiaram dezenas de milhares de crianças, segundo a universidade. Mas de onde vem a fortuna que possibilitou o tão generoso presente? A benfeitora também é viúva de David Sandy Gotsman, um dos primeiros investidores na Berkshire Hathaway, o conglomerado multinacional do famoso bilionário Warren Buffett. David, com quem Ruth foi casada por 72 anos, faleceu em setembro de 2022, aos 96 anos. Ele me deixou sem que eu soubesse uma carteira completa de ações da Berkshire Hathaway, disse a professora ao jornal The New York Times. As instruções eram simples, faça o que achar certo com isso. Embora nunca tenha sabido o que sua esposa decidiu fazer com a fortuna, é provável que ele tivesse dado a sua aprovação. Ao longo de sua vida, um investidor, cuja fortuna foi avaliada pela Forbes em 3 bilhões de dólares, no momento de sua morte doou 330 milhões de dólares para obras de caridade. Ruth Gotsman, que em 1992 iniciou um pioneiro programa de alfabetização de adultos, e em 1998 foi nomeada diretora fundadora do Centro Emily Fisher Landau para o tratamento de distúrbios de aprendizagem, vinha ponderando há anos sobre o que fazer com o dinheiro e seus filhos a encorajaram para que não deixasse o tempo passar. Ao longo dos anos, a professora entrevistou centenas de futuros alunos, conhecendo de perto a principal dificuldade que enfrentavam, as elevadas mensalidades universitárias, uma barreira praticamente intransponível para muitos e uma carga pesada para aqueles que optavam por empréstimos estudantis. Segundo dados da escola, mais da metade dos alunos se formam com dívidas superiores a 200 mil dólares, equivalente a aproximadamente um milhão de reais. Em comunicado, o decano da universidade, Yaron Yomer, afirmou que a doação será transformadora para a escola e revoluciona radicalmente nossa capacidade de atrair estudantes comprometidos com nossa missão, não apenas aqueles que podem arcar com os custos. O generoso presente liberará e motivará nossos estudantes, permitindo que realizem projetos e ideias que, de outra forma, seriam proibitivos, acrescentou o decano. Diferentemente de outros doadores que buscam associar seus nomes a obras de caridade para posteridade, Ruth Gotsman solicitou que o nome da escola não seja alterado. Fundada em 1955, a escola foi nomeada em homenagem ao Nobel que desenvolveu a teoria da relatividade. Cerca de metade dos alunos no primeiro ano da faculdade são de Nova York, aproximadamente 60% são mulheres. Inicialmente, Ruth Gotsman nem queria que seu nome fosse associado à doação. No fim das contas, ela foi convencida de que sua história poderia inspirar outras pessoas. E sobre o que seu marido pensaria desse generoso presente? Espero que ele esteja sorrindo e não franzindo a testa. Ele me deu a oportunidade de fazer isso e acredito que ele ficaria feliz. Você ouviu a reportagem A Professora que Doou 1 Bilhão de Dólares para Quitar Mensalidades de Alunos de Medicina em Faculdade dos Estados Unidos, publicada pela BBC News Brasil em 28 de fevereiro de 2024. Legenda por Fábio & Ventim�spray Legenda por Fábio & Divina Legenda por Fábio & един six Legenda Adriana Zanotto